O que caracteriza esta fase da transição demográfica? Naquele momento em que nós tínhamos taxas de natalidade e taxas de mortalidade muito próximas, porém muito altas, nós tínhamos um ritmo de crescimento lento da população. De repente passamos a ter uma queda brusca das taxas de mortalidade com a manutenção das altas taxas de natalidade, o que significou uma diferença maior, que é o crescimento vegetativo. Depois, com a queda das taxas de natalidade, começamos a ter novamente esses dois dados começando a se aproximar. E por conta dessa aproximação, a tendência à estabilização do crescimento populacional. Vejamos aqui no nosso gráfico. A população brasileira, como nós já havíamos assinalado, chega, na década de 80, a 120 milhões de pessoas. E segundo o último censo demográfico de 2010, portanto, no intervalo de 30 anos, a população chegou a 192 milhões. Dá para perceber que, no período anterior, num espaço de tempo um pouco menor de 30 anos, nós falamos, a população brasileira aumentou 70 milhões de habitantes. E nesse espaço de apenas 30 anos, a população aumentou os mesmos 70 milhões. Essa demonstração faz com que nós tenhamos a clara percepção de que vem havendo uma tendência à estabilização do crescimento da população brasileira. Fase essa que nós chamamos, portanto, de transição demográfica. E por que essa expressão transição? Porque daqui nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que nós passemos a viver novamente uma explosão demográfica, a partir do momento em que as taxas de mortalidade caiam um pouco mais, ou quem sabe as taxas de natalidade venham novamente a aumentar, mas podemos passar a ter o mesmo comportamento dos países europeus, em que as taxas de mortalidade comecem a aumentar em função do envelhecimento da população, e nós comecemos a ter uma queda brusca das taxas de natalidade, levando, portanto, aí sim, a um crescimento vegetativo negativo. É bom a gente assinalar que você tem que tomar um pouco de cuidado com essa avaliação de crescimento vegetativo na sua prova. Você tem uma tendência a dizer, quando o ritmo de crescimento vegetativo diminuiu, que a população está diminuindo. Não, amigo. O que está diminuindo é o ritmo de crescimento. Você pode ter um ritmo menor de crescimento, porém, com a população continuando a crescer. A população só vai diminuir quando você entrar, então, nessa fase chamada de implosão demográfica. Ou seja, as taxas de mortalidade superarem as taxas de natalidade. E, portanto, com mais pessoas falecendo do que pessoas nascendo, sim, a população aí sim começa a diminuir. Portanto, isso só vai se manifestar quando o crescimento vegetativo for negativo. E aí sim a população estará diminuindo. Ok? Portanto, essas foram as três fases de crescimento pelas quais a população brasileira passou. Até a próxima.